Vamos trazer aqui as notícias sobre a redução dos salários dos vereadores de Divinópolis. Projeto aprovado na manhã de hoje. A reportagem da Priscila Mendes e do Felipe Valverde. Vai. A partir do ano que vem, os 17 vereadores de Divinópolis vão receber 25% a menos do que o atual salário, que é de R$ 12.177. O projeto que prevê a redução salarial para R$ 9.100 foi aprovado por 13 votos. A proposta inicial da mesa diretora era reduzir os salários em 90%, mas foi alterada por uma emenda apresentada pela vereadora Janete. O vereador Roger Viegas disse que pretende apresentar uma nova proposta para que a redução seja de 50% do valor atual. Minha proposta de redução desde que eu entrei aqui na casa são dos 50% o corte, tanto dos cargos comissionados, também a redução dos salários de não só vereadores, mas também dos assessores. Por isso, então, hoje, dei esse voto favorável pela economia, mas, porém, eu frisei para o presidente que ela pode ser feita, essa economia ainda maior, ser mais elaborada pela mesa diretora. Outro projeto que tramita na Câmara é para que haja redução de 25% nos salários dos vereadores e assessores durante a pandemia do novo coronavírus. Toda calamidade que for votada pela Assembleia e for aprovada pela Assembleia, automaticamente reduz 25% dos salários dos agentes políticos, 20% dos cargos comissionados e 20% dos terceirizados. Essa economia podendo gerar em torno de 2 milhões meses, se for aprovado o próximo projeto. Então, esse é um passo que os nossos colegas vereadores entenderam a necessidade da gente trabalhar na mesma medida, fazendo algo que seja realmente em prol da cidade de Vinópolis. Então, redução de 25%, aquilo que eu já havia comentado semana passada, mas eu acho que o que vale mesmo que seja significativo e que vai dar um fôlego aos cofres do município, seria uma redução de 50%. O vereador Jorge Viega disse que desde que entrou lá apresentou esse projeto. Mas por que que na semana passada, vereador, você poderia ter apresentado uma emenda, não é? A presidência, a mesa diretora, essa emenda, como os outros parlamentares apresentaram, outras emendas, algumas foram descartadas, mas a da vereador Janete foi acatada. Mas por que que o senhor não propôs o projeto, a emenda, apresentou a emenda, apresenta a emenda da redução de 50%? E o presidente aqui, o Caboja, disse durante a reunião de hoje que era só o vereador ter apresentado a emenda e se ele apresentar essa emenda, ele coloca em votação. Então, vamos de novo para o discurso e bater na tecla da redução de 50%. Poderia ter sido feito tudo semana passada, agora vai aquele, se o vereador apresentar a emenda como foi proposta pelo presidente da casa, não é? Da redução de 50%, agora vamos para mais uma extraordinária, mais uma reunião, aquele desgaste todo, dedo na cara, todo mundo nervoso, não sei o que, a turma sem máscara. Ó, a gente trabalha aqui, eu vou dar aqui um depoimento, né, de que a gente trabalha aqui. É, né, eu estou aqui apresentando agora o jornal, estou sozinho no estúdio, não tem ninguém, não é? E a gente fica sem a máscara, sem contar o álcool, é o que está aqui, todo o trabalho de higienização que é feito aqui, mas os vereadores, na hora que vão falar, podem usar a máscara. O som sai normalmente. Nós não tivemos a entrevista aqui do Gustavo Bicalho semana passada, ele estava de máscara e falando com o microfone, todo mundo entendeu? Então os vereadores também vão colaborar aí, né, vão usar a máscara mesmo na hora do pronunciamento, incomoda um pouquinho, enquanto está falando incomoda, mas deu exemplo, deu exemplo, meu amigo. Ah não, gente, é difícil.